Música Amém É a minha vida, amor A fila razão o debo eu Fordle Irish Rafa ela akçe sujeir被 por que cara deza 機 sobre esse cabelo A fila razão o debo eu FLE Rafa ela akçe sujeir被 por que cara deza Fala quaora ambas famous E é bom e sabatei de ser A fita forte de ser Ai, 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 ai Queber, queber Queber Queber, queber Queber Queber, queber Aleluia Aleluia Queber 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 Voilà F�iff F�iff F3 F�iff F�iff Em vida eu estou devado É, é, é A vela que me desce para você É, é, é Acontece com o pitapadinho e diz É, é, é A pista eu estou tendo a fim de levar É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, é, é É, 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 é É, é, é É, é, é É, é, é O que é isso? Vai, é essa E vai, é essa E vai, é essa É essa Ai, ai, ai E vai, é essa E vai, é essa Pra fazer Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Vamos lá! Vamos lá!